Bem-vindos! Nós somos da Sony Store, uma loja especializada em móveis e colchões. E qual que é o nosso diferencial? Nós atendemos você do conforto da sua casa. Então o que você tem que fazer? Simplesmente entrar em contato através do telefone 14-3243-7973 e falar com um de nossos consultores que vão atendê-lo da melhor maneira possível. E entregamos na sua casa, onde é que você esteja no Brasil.